Rapaziada, é o seguinte, tô aqui agora na sala, enquanto o Vini e a Lívia estão lá na sala, tá ligado? Amor, eu tô pensando em... Por que que tem uma linha de costura aqui do seu lado? Que eu tava usando. Tá, não importa. Eu tô pensando em fazer uma coisa com o Vini e com a Lívia. Eu vou ali agora ver se eu compro uns balões, vou encher d'água e vou começar a jogar neles. Meu bem, por quê? É uma boa pergunta, mas eu não sei. Eu quero jogar balão de água neles. Eu já percebi que quando você fica à toa, você fica caçando alguma coisa pra fazer com alguém. Tá, mas não importa, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá comprar agora os balões e você fica aqui em casa. E se eles perguntarem, você fala que, sei lá, eu vou no banheiro, tá? Pode ser? Tá, pode. Tá, eu vou lá rapidinho e vou comprar esses balões. Fica aí, eu vou comprar o balão e daqui a pouco eu volto. Beleza, rapaziada, cheguei aqui no Mercadinho Inteligente agora e a ideia é procurar por algum balão, tá ligado? E igual a Natália falou, mano, o Vini tá lá em casa, a Lívia tá lá em casa. Então nada melhor do que pegar um balão de água e começar a fazer como se fosse uma guerrinha de balões. Só que nesse caso, só eu vou ter balões. Eu tô procurando aqui o balão e pra falar a verdade, eu acho que balão é a única coisa que não tem, mano. Tem até carvão aqui, mas balão mesmo que é bom, nada. Tá, eu tive uma outra ideia aqui, já que eu tô achando o balão. E essa ideia vai ser muito mais simples, só que vai ser muito mais legal. E pra essa ideia eu vou precisar só de... É, aqui. Uma garrafa de água com gás. Já, já vocês vão entender o que eu vou fazer com essa garrafa de água com gás. Vamos voltar lá pra casa, porque senão daqui a pouco eles vão desconfiar que eu já saí. Rapaziada, eu tô chegando aqui em casa agora, eu reparei uma coisa estranha. Isso aqui, se não me engano, é a bicicleta da Lívia. E a porta tá aberta, a roupa da Lívia também tá aqui, usado, tá ali como se ela tivesse simplesmente desaparecido. Que bizarro, mano. Olha isso. Ela tinha comentado mesmo que tava querendo andar de bicicleta, mas... Eu não sabia que ela ia vir deixar a roupa dela toda espalhada no chão aqui na garagem, na rua. E a bicicleta é desse jeito. É, Lívia? Lívia, tá tudo bem? A Natália tava aqui agora, velho. Calma, deixa eu fechar essa porta. Lívia, amor, tem alguém aí? Ó! Peraí, que que é isso, mano? Essa é a roupa que o Vini tava usando. Olha isso, a roupa que ele tava usando. Isso tá ficando muito estranho, velho. Isso tá muito bizarro. Ou porque as roupas tão de uma forma como se as pessoas tivessem simplesmente desaparecido daqui de casa, tá ligado? Olha isso, parece que o Vini tava simplesmente usando a roupa e aí ele sumiu. A roupa dele ficou aqui e a da Lívia foi a mesma coisa. A Lívia simplesmente desapareceu. Eu tenho que chamar a Natália. Amor, você não vai acreditar no que que tá acontecendo. Amor, cadê você? Mano, que estranho, velho. Tá todo mundo desaparecendo. Ah, não. Não, 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 não. Isso não pode ser o que eu tô pensando, velho. Isso é simplesmente a roupa da minha mãe. É o vestido que a minha mãe estava usando hoje, tá ligado? E se tá aqui no chão, significa que ela tá... Ah, mano. Ela tava lavando a louça. Olha isso, ela tava lavando um copo. Do nada, ela deve ter desaparecido. O vestido caiu no chão e ela sumiu. Mano, o que que tá acontecendo? Gente, vocês tão por aí? Eu tô falando sério, eu não tô brincando. Mano, cadê a Natália, velho? Amor, amor, cadê você? Mano, isso já aconteceu uma vez, tá ligado? Já aconteceu uma vez. Só que, tipo assim, no final das contas era tudo uma trollagem, tá ligado? Amor, é sério. Ah, não. Não tô acreditando, velho. A Natália também sumiu. Agora pronto. É a roupa que a Natália tava usando, mano. Não tô acreditando, mano. Ah, não. Tá, calma. Deixa eu respirar. Deixa eu sentar. Eu preciso entender. Tava todo mundo aqui antes de eu sair. Aí eu saí, fui lá, comprei o que eu precisava comprar. E aí agora eu chego, todo mundo que tava aqui em casa simplesmente desapareceu e deixaram só a roupa. A roupa que tava usando. Amor, olha só. Se isso for uma trollagem de novo, eu não quero saber, tá? Olha ali, mano. A roupa do Vini bem ali embaixo. Vem, não faz sentido ser uma trollagem. Porque se fosse uma trollagem, seria muito difícil todos eles fazerem uma trollagem ao mesmo tempo comigo, tá ligado? E outra. A minha mãe não ia fazer uma trollagem comigo. A minha mãe, ela simplesmente ficaria do meu lado. Até porque ela é minha mãe, né? Isso tá muito estranho, tá? Eu vou pegar as coisas da Lívia aqui e vou colocar pra dentro. Beleza, coloquei as coisas da Lívia aqui pra dentro. E agora, mano? Se isso for uma trollagem, teoricamente eles vão estar escondidos em algum lugar, tá ligado? E tem que ser um lugar que cabem, sei lá, cinco pessoas, né? Na verdade, são quatro. Tá, deixa eu ver aqui. Tem alguém aqui nesse quarto de hóspedes? A Natália e a Lívia já esconderam aqui uma vez. Mas pelo visto elas não estão escondidas aqui de novo. Deixa eu ver. Tá, nesse quarto aqui também, pelo visto, não tem ninguém escondido. Ó, mano. Ah, no estúdio. Vocês estão aqui no estúdio, né? Pode aparecer, tá? Cadê vocês? Pode aparecer. Estão aqui no banheiro? Aqui no escritório? Também não, não tem ninguém no escritório. Ai, mano, tô começando a ficar assustado. Mas às vezes eles estão escondidos lá no jardim. Até porque é um espaço muito grande e eles podem muito bem estar escondidos lá e rindo da minha cara. Tá, eles estão lá fora com certeza. É, pelo visto meus filhos não desapareceram, né? Cês estão aí de boa. Cadê o Mike? Você tá aqui, mas o Mike... É, o Mike tá ali no cantinho, deve tá brincando com a bolinha dele. Tá, deixa eu continuar, porque com certeza eles estão por aqui. Amor, pode aparecer, tá? Não tô mais brincando. Cadê? Tão por aqui? Aqui do lado? Ah, não. Pra lá eles não estão. Pra cá, pelo visto, deixa eu ver. Ah, é. Eles também não estão por aqui. Pra falar a verdade, eu tô começando a perder a esperança de que eles estejam aqui em casa, tá ligado? Tem várias coisas que podem ter acontecido, mas eu não tenho resposta pra nenhuma delas. Filhos, cês viram a mamãe? A vovó? Não, não viram ninguém? Onde cês tão indo? Cês tão me levando? Cês tão me levando em algum lugar? Não, chegaram até aqui. É, pelo visto, acho que cês não sabem de nada, né? Mano, sério, isso tá me preocupando muito. Já sei. Já sei. Eu vou perguntar pro pessoal da portaria se eles saíram daqui do condomínio. Porque se eles tiverem saído, significa que eles foram fazer alguma coisa, trocaram de roupa. Por algum motivo, largaram a roupa que eles estavam usando no mesmo lugar. E agora eles devem estar passeando por aí, tá ligado? Rapaziada, é o seguinte. Liguei lá na portaria. Eles falaram que não. Eles não saíram daqui de casa, tá ligado? Ou seja, se eles não saíram do condomínio, provavelmente eles estão aqui em casa. Só que ao mesmo tempo eu já procurei em todos os lugares possíveis. Aqui em casa eles não estão. Não estão, tá ligado? Só sei lá, eles tiverem na... Que isso, amor? Oi. Não, cê tá brincando comigo. O quê? O que cê tá fazendo aqui? O que que aconteceu? Não, agora cê vai me explicar. Por que cê tá entrando de fininho? Explicar o quê? Eu já tava entrando. Entrando de fininho? É porque cê tava gravando, eu não queria atrapalhar. Amor, me explica uma coisa. Vem cá, vem cá. Vem cá, dá mãozinha. Dá mãozinha. Cê tá vendo isso aqui? Nossa, são roupas. Tem que dobrar. É. E essas roupas são as que o Vini tava usando. Por que que elas estão aqui desse jeito? Ele quis trocar. Ele quis trocar aqui no sofá? Ué, eu não sei. Aí você tem que perguntar pra ele. Entendi. Então, e a da Lívia? Por que que a bicicleta da Lívia tava ali fora com a roupa daquele jeito? Como se por algum acaso você tivesse querendo me trollar da mesma forma que você me trollou uma vez, fingindo que todo mundo tinha sumido. Não é isso. Eu falei com a Lívia, eu falei com a Lívia, leva lá. Amor, cê tá mentindo. Cê tá mentindo. Eu tô reconhecendo quando cê mente. Ela não quis levar. Deixa eu te perguntar. Aonde estão os outros? Tá, tá bom. Vou falar a verdade. Todo mundo combinou de te trollar. Tá todo mundo lá na praça e eu vim espionar pra ver se você já tinha visto. Você veio me espionar. Desse jeito, entrando pela porta da frente. Ué, eu tinha que entrar por onde? Pela janela? Não sei também. Mas fez errado. Fez errado. Inclusive, pode chamar todo mundo que eles estão. Nossa, menina, não sei. Tô com um alarme. Não, não sei nada. Cê sabe sim. Amor, volta aqui. Tô com um alarme. Não, cê não vai... Me troll... Mano, ela toda hora tenta me trollar da mesma forma, mano. Tava na cara que isso aqui era trollagem. Eu nem tava preocupado. Nem tava preocupado com nada disso. Eu já sabia que era trollagem também. Cês tão de prova aí. Ah, mano, quer saber? Agora é que eu vou fazer aquela trollagem com eles mesmo, tá ligado? E sabe como é que eu vou fazer? Vou fazer aquela trollagem e vou fazer uns shorts fazendo essa trollagem. Então, mano, se você quiser ver esses shorts de trollagem, se inscreve no canal e entra lá nos meus shorts e assisti-os, tá? Porque agora que eu recebi essa trollagem, com certeza isso vai ter falta. Tchau. 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 Tchau.